Pão com margarina e café com leite de vaca formam o combo inflamatório que você consome todas as manhãs, certo? Mas se você precisa desinflamar o corpo, ficar livre de dores, quilos extras e ainda aplacar a ansiedade, nem pense em pular esse vídeo. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta e hoje eu vou partilhar aqui com você os três alimentos essenciais para quem quer começar a desinflamar o corpo logo cedo, no de jejum. Já começa a me seguir aqui no canal, ativa o sininho e fica ligada, porque eu sei como dirigir você de um corpo inflamado até a sua melhor versão, fazendo da sua saúde o espetáculo que você merece. Vamos começar desinflamando pela manhã? Perguntas que são sempre feitas, por que o pão de hoje em dia inflama? Isso vale para qualquer pão? Sim, querida, é o seguinte, lembre que trigo, espiga de trigo, o cereal trigo, é uma coisa muito recente na nossa alimentação. Eu digo isso, as pessoas falam, como recente, tem 5 mil, 8 mil anos é recente? Sim, porque nós evoluímos milhares de anos. Então, foi só depois da domesticação do trigo, aonde ele foi refinado, depois foi feito o pão, é que você começou a introduzir esse alimento na sua refeição. E não se engane, porque o pão da Bíblia não é feito de trigo, é feito de uma semente chamada sarracena. Porque, na verdade, a gente chama de trigo sarraceno, mas é uma semente e não tem glúten. Então, o que acontece? Nós temos uma panificação instalada no nosso país, porque foi na década de 50 que começaram a jogar trigo aos montes no nosso país, porque estava sobrando lá nos Estados Unidos. Aí, depois de um tempo, tudo tinha farinha de trigo. E aí veio a grande pergunta, já que é o glúten que deixa o pão tão bonito, crocante, etc., será que não dava para fazer uns cruzamentos, um melhoramento genético, para que esse trigo tivesse mais glúten? Foi exatamente isso que foi feito. Eu sempre gosto de recomendar um documentário chamado A Verdade sobre o Trigo, que você pega no Netflix, que são com meus professores americanos, para você entender o que fizeram com o trigo pan-americano, que quando você consome hoje, tem 20 vezes mais glúten do que antigamente. E o leite de vaca, qual é o problema? Por que ele inflama? Ai, bom, então vamos lá. Quando uma mulher tem um bebê, quantos quilos ele pesa? Vamos colocar assim uns 3,5 kg a grosso modo. Tá. A vaca, o bezerrinho quando nasce, nasce com quantos quilos? 60. A gordura, se você teria assim um gado maravilhoso, bem cuidado, até que ela é o que se tem de melhor naquele leite, porque ele é rico em vitaminas lipossolúveis, A, D, K e E. Agora, será que o gado hoje em dia está sendo bem cuidado? Porque tudo aquilo que ele toma, o que injetam nele, o que ele come, cheio de pesticida, e ele não consegue desintoxicar, fica tudo guardado no exercício gorduroso dele. Portanto, cuidado com a gordura do animal que você vai comer. O que será que o animal que você come, comeu? Essa é a grande pergunta a ser feita. Bom, e aí temos a proteína. Então, no caso do leite, uma delas se chama caseína. Todo mamífero tem caseína no leite. Nossa mãe, quando produziu o leite que nos amamentou, em um litro de leite materno, 18% correspondem a essa proteína que constrói a caseína. E no caso da vaca, um litro de leite de vaca, para o bezerrinho dela que nasceu com 60 quilos, quanto de caseína você imagina que tem aí em um litro de leite? 82%. Só de colocar isso para você, já dá para entender que eu não dou conta daquela proteína enorme, aquela quantidade enorme. Ah, e um detalhe. Sabe ali no soro do leite, quando o leite talha, tem aquele soro que você pensa que é uma água e só? Tem um monte de proteína. Até tem um suplemento famoso, que se chama soroprotein. Pois bem, você sabe que ali tem uma proteína que não existe no leite humano? Olha o nome. Beta-lactoglobulina. Olha o tamanho. Você acha que você dá conta daquilo? Você vira um choquito quando você come esse tipo de proteína. E você me pergunta por que o café da manhã é considerado uma receita-chave para inflamar o ser humano no dia de hoje? Ele é composto simplesmente de produtos industrializados extremamente complicados e ainda que vem carregado, que nem aquele peito de peru, de um monte de corante e conservante. Agora, quando você faz uma escolha adequada, por exemplo, a pergunta que você me fez, né? Ovo já foi considerado um vilão por causa do colesterol? E agora? Pois é, a ciência evolui. Então, ovos são muito bem-vindos no seu café da manhã. Primeiro que é proteína, tá? De excelente qualidade. Você sabe que depois do leite humano, o melhor alimento que existe é o ovo. Para pra pensar. Ah, tudo ali dentro vai fazer nascer uma vida. Ele só não tem um nutriente. Vitamina C. Portanto, toda vez que você comer ovos, lembra de colocar uma frutinha, alguma coisa com vitamina C, que vai ficar assim perfeito. Além do que, a proteína com a gordura do próprio ovo, ela dá saciedade. Você vai chegar na hora do almoço com energia, sem aquela fome absurda e outra, a colina contida nos ovos. Seu cérebro vai agradecer. Quer uma outra opção para substituir o pão? As nossas raízes ou tubérculos. Gente, mandioca, batata doce. A própria batata inglesa. Você sabia que a gente coloca uma batata inglesa no micro-ondas? Quatro minutos? Em quatro minutos você cozinha. Aí você dá uma pancada nela, como fazem os portugueses, aquela batata al-murro e joga azeite de oliva. Aquela coisa maravilhosa anti-inflamatória que também vai te ajudar a diminuir o índice glicêmico, no caso dessa raiz. E eu fico impressionada como todo mundo fica pensando, ai, mas batata, ai, mas uma mandioca vai me engordar. Principalmente quem tem diabetes, né? Porque o diabético, ele esquece de outras coisas que uma outra hora a gente vai falar a respeito. Só que lembre que entre um alimento que está na natureza e um que você pegou lá do supermercado, é claro que aquele que está na natureza tem uma matriz alimentar que vai ser muito melhor para a sua saúde. E não esquece, a gente não está comendo isso isolado. Ou eu estou comendo uma mandioca com ovos mexidos, ou jogo um belíssimo de um azeite. E simplesmente você vai ver que manhã maravilhosa que você vai ter. Ela vai ser animada, sem cansaço e com saciedade. Bom, mas eu prometi três alimentos que eu ia dar essa dica para um café da manhã saudável. Sabe o que eu amo de paixão? Abacate. Gente, abacate, vocês não tem noção o que aquela fruta é. Primeiro que toda gordura que tem o abacate é uma gordura boa, do bem, que vai ajudar você a emagrecer. Além do que, ele tem diversas substâncias incríveis, entre elas, que modulam o cortisol. Além de dar uma saciedade maravilhosa. Além de dar uma saciedade maravilhosa. E ele é muito versátil. Porque, na verdade, você pode comer doce ou salgado. Mas o doce não é colocar açúcar. É que você pode pegar esse abacate. Se você gosta de uma coisa mais puxando para o doce do que para o salgado, joga cacau. Você vai, assim, simular uma mousse de chocolate com abacate na base. Você não tem ideia do que isso é gostoso. Aí você vai me perguntar da tapioca. Amo de paixão, porque ela não tem glúten, mas não me come tapioca, sim, simples. Coloca uma semente, você pode pôr chia, pode pôr linhaça. Lembra de hidratar antes, né? E sempre algo, uma proteína ou uma gordura, para não deixar a tapioca virar açúcar rapidinho. Outro dia eu estava falando da beleza que é quando você faz aquela sardinha escabeche. Depois você pega e faz um patê de sardinha. Aquilo é fantástico para você usar, assim, passadinho na sua tapioca. Ainda você enrola, faz um wrap. É delicioso, sustenta, tem proteína. E você vai ver que, realmente, você vai se sentir muito melhor. Vai ter uma manhã muito mais produtiva com esse tipo de alimento. Para beber, eu posso consumir frutas ou é melhor fazer o suco de couve? Gente, eu sempre digo que frutas, melhor comê-las que bebê-las. Que se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pendurada na árvore. Ok. Mas a folha de couve, gente, é uma farmácia. Então, como você passou a noite toda fazendo o quê? Você sabe que enquanto você dorme, você está reconstruindo tudo aquilo que durante o dia você danificou. Ou, por exemplo, você foi para a academia, puxou ferro legal. Aí você vai comer umas coisas bacanas. À noite é que esse músculo vai crescer. Então, no dia seguinte, o que eu vou entregar para o meu corpo, assim, logo em jejum? Nosso suco farmácia. Gente, aquele é uma benção. O tanto bem que faz, não dá, assim, nem a pontinha do iceberg para eu falar. Só você experimentando. Então, eu gosto que o meu paciente adquira o hábito de tomar o suco farmácia, né? O meu suco de couve com maçã, logo assim. A primeira coisa na refeição matinal é ingerir esse elixir de Deus. E aí, tá gostando? Isso é só o começo. Por isso que eu sempre digo que a melhor forma de ter um corpo que você deseja é o bom funcionamento do organismo como um todo e é desinflamar, fazendo dos seus alimentos os melhores medicamentos. É assim, desinflamando, que você assume o lugar de protagonista no palco da sua vida. Vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito. Olha aqui. Desinflame-se. Em que você vai aprender em 7 dias como vencer a inflamação, ficar livre de dores, quilos extras, ansiedade, cansaço e voltar a fazer as pazes com o espelho. Para participar, é só apertar o link na descrição e garantir o seu convite sem custo algum. Estreia em breve e eu espero você para a melhor saúde da sua vida. Estreia no dia 3 de julho. E durante 7 dias teremos muito conteúdo prático, aulas e materiais de apoio para você brilhar no palco da sua vida, livre de inflamação. Aplausos. 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 Aplausos.